Música Boa noite, senhor presidente, as senhoras vereadoras e senhores vereadores, a todos e a todas aqui presentes. Aos que estão nos assistindo online e pela TV Câmara e nos ouvindo através da rádio educadora. Hoje estou aqui representando a Frente Mulheres em Luta, coletivo organizado por mulheres do município de Limeira, no objetivo de propor uma reflexão a esta casa sobre as questões que permeiam a garantia de direito das mulheres, utilizando a presente que nos evidencia pela proximidade do Dia Internacional da Mulher. Nessa semana, as mulheres do mundo todo se unem em uma só voz para lembrar das lutas das que vieram antes de nós, em razão do Dia Internacional da Mulher, celebrado no 8 de março. Em Limeira, a Frente Mulheres em Luta reuniu integrantes de diversos grupos e entidades para realizar uma programação que alcance a maior diversidade possível de pessoas, pois consideramos que as questões que envolvem os direitos conquistados pelas mulheres devem ser amplamente debatidas a fim de garanti-las e ampliá-los. O 8 de março é mais que uma data para flores e homenagens. A Frente Mulheres em Luta entende o Dia Internacional da Mulher como um dia para mostrar a força e a luta das mulheres. Desde a industrialização até os dias atuais, somos menos remuneradas quando exercemos a mesma função que os nossos colegas do sexo masculino. A situação é ainda mais grave no caso das mulheres negras. São reservadas a nós as funções menos valorizadas no mercado de trabalho. Além disso, nós mulheres realizamos jornadas duplas e muitas vezes triplas, já que somos as principais responsáveis pelo trabalho doméstico e cuidado com os filhos e pessoas doentes ou idosas em nossos lares. Mesmo diante desse cenário, o atual governo federal quer impor a nós a perda de direitos, que conquistamos com suor e sangue ao longo da história. A reforma da Previdência, apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro, é um ataque a toda a classe trabalhadora e de forma mais direta a todas as mulheres. Em Limeira, de acordo com o IBGE, residem quase 80 mil mulheres com mais de 15 anos de idade. Entre 50 e 69 anos, faixa de idade em que a mulher atualmente pode se aposentar, são mais de 25 mil e 700 mulheres. Com mais de 60 anos, idade em que é possível integrar o benefício de prestação continuada, estamos acima de 17 mil e 500 mulheres. Isso sem quantificar as milhares de mulheres que são responsáveis pelo cuidado para com os outros beneficiários, como idosos e deficientes. Ou seja, milhares de trabalhadoras afetadas pela reforma somente em nosso município. Outro tema de extrema importância para se pontuar neste 8 de março é a questão da violência contra a mulher, que atinge pessoas de todas as classes sociais e idades. Em 2015, o país registrou um estupro a cada 11 segundos, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Especialistas analisam que esses dados são subnotificados, o que indica que os números podem ser ainda maiores. De acordo com os dados do Instituto Maria da Penha, a cada 7,2 segundos, uma mulher é vítima de violência física no Brasil. O mapa da violência 2015 apontou que em 2013 ocorreram 13 feminicídios todos os dias, sendo 30% deles cometidos pelo atual ou ex-companheiro. Importante salientar que o assassinato de mulheres brancas diminuiu 9,8%, enquanto o da mulher negra aumentou 54%. Ressaltamos ainda que essa não é uma realidade distante de todos nós aqui presentes. Somente no último mês de fevereiro ocorreram, entre muitos casos, três vítimas de feminicídio com grande repercussão. Recentemente, no município de Limeira, uma mulher servidora pública foi esfaqueada pelo companheiro por desobedecer a sua ordem, que a proibia de usufruir de seu direito constitucional de ir e vir. E, ao fazê-lo, essa mulher teve seu direito fundamental à vida e à segurança violado. Perante isso, vamos refletir sobre os dados municipais. Segundo o levantamento realizado das ocorrências da Delegacia de Defesa da Mulher de Limeira, foram registradas 1.750 ocorrências de violências. Destas, 85% são para com mulheres. Os dados mostram que 21% das ocorrências têm como agressor ex-maridos, ex-noivos e ex-namorados das vítimas. Mesmo todos os dados apontando para o grave cenário enfrentado pelas mulheres, a Delegacia de Defesa da Mulher de Limeira presta atendimento somente em horário comercial. Vale destacar que, se tratando de violência doméstica, as ocorrências acontecem com muito mais frequência no período noturno, sendo ainda maior aos finais de semana e feriados. Realizado aqui os apontamentos que nos traduz a tamanha fragilidade da preservação da vida humana e de nossos direitos, a Frente Mulheres em Luta faz um apelo às vereadoras e vereadores desta Casa de Leis para que ampliem as negociações com o governo estadual e intensifiquem-as junto ao governo municipal. que sejam firmes na defesa das mulheres limerenses, reivindicando a ampliação do atendimento da DDM no município. Destacamos também a necessidade de capacitação e sensibilização dos servidores públicos de todas as esferas atuantes no município, mas, com extrema urgência, os servidores da delegacia, que devem ter uma compreensão ampla sobre as opressões que acometem as mulheres na sociedade contemporânea, para serem capazes de acolher as mulheres que buscam proteção no poder público. Recebemos diariamente relatos de mulheres que deixam de denunciar uma agressão por se sentirem novamente agredidas na delegacia, seja por violência moral, psicológica ou simbólica. Neste mês, não podemos nos esquecer de todas as mulheres que lutaram aguerridamente por melhores condições de trabalho e por direitos antes nunca sonhados. Uma delas, Marielle Franco, mulher negra, militante dos direitos humanos e que foi brutalmente assassinada no dia 14 de março de 2018. Nosso ato é em respeito e memória de todas as mulheres que, assim como ela, com suor e sangue, deixaram seu legado de luta e força para o empoderamento de outras mulheres. Marielle vive, Marielle presente, viva as mulheres! Viva as mulheres! Força Lula! De forma conjunta, a Frente organizou uma programação unificada ao longo do mês de março, em celebração do Dia Internacional da Mulher. Este calendário será entregue aos vereadores pelo cerimonial desta Casa. Nós, do coletivo Mulheres em Luta, agradecemos a esta casa pela atenção e seus nobres vereadores pela oportunidade de uso da tribuna. Agradecemos a todos que aqui se fizeram presentes também. Agradeço a Frente Mulheres em Luta por me escolher para representar a frente e ser a porta-voz desse importante momento que não termina aqui. Obrigada. Obrigada.